Dois anos e meio, todos os fins de semana, eu compro no bar do Gordieri. Chegou na hora mesmo que eu precisava mesmo. Eu comprei todos os fins de semana e eu fui sorteado. Eu fiquei todo feliz, contente. Por enquanto eu vou depositar na poupança. Depois eu vou pensar o que eu vou fazer. Mas por enquanto eu vou deixar na poupança. É o quinto prêmio, só que esse é o maior. Esse foi o maior, que é três caros no valor de R$ 96 mil. É uma satisfação para vender para os amigos, os clientes que entram no meu estabelecimento. E a gente oferece, eles compram e gostam de comprar. Trilheirau, Gordieri!